E aí, gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, sexta-feira, sexta-feira está virando sexta-feira de música aqui em nosso programa na TV Horizonte, né? Semana passada nós tivemos aí duas grandes figuras da música sertaneja e hoje eu trago uma outra figura da música brasileira aqui em nosso programa, que é o Arildo Ricardo. Arildo Ricardo, bom dia. Bom dia, Ciro, muito obrigado pelo convite. Pois é, o Arildo é a segunda vez que vem aqui em nosso programa. É a segunda vez. E o Arildo é um mineiro lá da cidade de Campanha, Campanha? Você nasceu em Campanha ou viveu em Campanha? Não, na verdade eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado em Campanha, sou cidadão, cidadão campainse. É, criado em Campanha, né? Trabalhou nesse mundo de Deus aí e depois que se aposenta, aí fala mais alto aquilo que ele aprendeu com amor, que é a música. A música está na sua vida desde quando, Arildo? Desde 12, 13 anos de idade, quando eu entrei para a banda do Colégio São João para tocar corneta. É? Depois passei para a pistão e depois quando adulto eu queria cantar e tocando pistão eu não podia cantar, né? Aí eu abandonei o pistão e passei para o violão, mas sempre brincadeira, né? Nada muito a sério. Mas eu o encontrei, por exemplo, fazendo uma festa. Você estava cantando na festa. Foi, foi, foi. Então, professor, é uma brincadeira que começa a dar certo, não é verdade? Às vezes eu recebo alguns convites honrosos, aí eu vou, né? Pois é, o Arildo, até é bom para dizer a vocês o seguinte, o Arildo tem um metal de voz bonito, ele canta bonito, ele canta música intimista que encantou o Brasil nos anos 50. E hoje nós vamos falar aqui de um grande brasileiro que só cantava inglês e um dia, depois eu vou contar essa história. Ele só cantava em inglês e um dia ele foi convidado a cantar em português, que é o nosso Dick Farne. Dick Farne. Vamos começar lembrando que você disse que ele falou assim, eu recebi um presente, não foi? É. Que ele disse do Dorival Caymmi? Do Dorival Caymmi. Ele fazendo uma apresentação, tocando aquelas músicas. Ele era pianista também? Jazzísticas. Ele era pianista. Ele recebia um presente e essa música chama-se... O presente do Dorival Caymmi. Esse presente chama-se Marina, que por coincidência é o nome da minha neta. Então, canta Marina. Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor, não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outro igual. Desculpe, maurena, Marina, mas eu estou de mal. Mas com a minha neta, eu estou sempre de bem, viu? Pois é, esse é o grande Arildo Ricardo, que canta essas canções maravilhosas, né? E hoje nós estamos lembrando aqui do Dick Farney. E ele me falou uma coisa muito interessante aqui sobre o Dick Farney. É que o Dick só cantava em inglês. Só, Jazz. Só cantava em inglês e tal. Aliás, esse um fã-clube aqui de Frank Sinatra Farney Club, né? Farney Club. Era um negócio aqui que tinha Doris Monteiro, tinha aquele pessoal todo. E ele só cantava em inglês e tal. E um dia, o diretor da gravadora, que era o Braguinha, o diretor do Continental, falou assim, não, você vai gravar em português e vai cantar uma toada. Uma toada. Quer dizer, quem cantava Blue e tal e etc, cantar toada, toada é coisa de roça. E ele cantou e foi o maior sucesso, não foi? Foi, graças a Deus. Que é A Saudade Mata Gente. Lembra aí. Fiz um rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E nas redes, nas noites de frio Meu bem me abraçava Pra me agasalhar Mas agora, meu bem Vou embora Vou embora e não sei Se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio Irá cianinha Olha o coro A saudade mata gente morena A saudade é dor pungente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor pungente Fiz um rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E nas redes, nas noites de frio Meu bem me abraçava Pra me agasalhar Mas agora, meu bem Vou embora Vou embora Vou embora e não sei Se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio Irá cianinha A saudade mata gente morena A saudade é dor pungente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor pungente morena E foi o maior sucesso no Brasil Esta canção A saudade mata gente A saudade mata gente Que é do Braguinha E que foi a música Que verdadeiramente Fez o Brasil conhecer Dick Farney Que até então Ficava muito nas rodas do Blue Lá nos Estados Unidos Ele inclusive morou nos Estados Unidos Morou nos Estados Unidos Morou nos Estados Unidos Muito tempo Ele tinha muito bom gosto Muito bom gosto E cantava Ele era um pianista Um grande pianista Aprendeu piano desde menino Aliás, você falou do Dorival Caymmi Que deu pra ele Marina A música pra ele gravar O Dorival deu uma outra música pra ele também Que foi o maior sucesso Que é o Sábado em Copacabana Não é não? Eu gravei essa semana no YouTube É mesmo, é? É o Sábado em Copacabana Como é que é? Lá, lá, lá Foi o que é? É Foi o que é? Aqui é, gente Ou fugiu aqui Porque que é improviso, né, gente? Então, né? Lá, 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 lá Foi nesse bar Não, não Não, esse é o Nick Bar É, Nick Bar Mas depois eu lembro O Sábado em Copacabana Que entrou até inclusive Numa série Da nossa Coimã Rede Globo Foi muito bonito Sábado em Copacabana Mas Eu quero dizer o seguinte Eu vou cantar aquela música Vai tudo bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Com pílulas de Lúcia Sabe aquela dorzinha urinária Aquela sensação de queimação e a dor Pílulas de Lúcia É, pílulas de Lúcia Há mais de 80 anos Ajudando a saúde do povo brasileiro Pílulas de Lúcia Você encontra em todas as farmácias E drogarias do Brasil Daqui a pouco a gente volta Estamos aqui Com a Arildo Ricardo Falando de músicas Do nosso querido e saudoso Dick Farney Até já Tchau Tchau